Sou a professora Cláudia Pessegueiro, do curso de Biblioteconomia da Universidade Federal do Maranhão, Campos São Luís. Biblioteconomia é um curso com mais de 50 anos, vem trabalhando na formação de bibliotecários, que são pessoas que trabalham diretamente com a informação. O bibliotecário é o profissional que, nesse mundo onde o número de informações é muito grande, inclusive de fake news, ele é responsável em tratar essa informação para que chegue aos seus usuários de forma precisa, de forma correta e de forma útil.